RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre a interpretação gráfica da derivada direcional. Eu tenho aqui o gráfico de uma função multivariável f , que é igual a x² vezes y. Não se esqueça que nos últimos vídeos eu falei sobre o que é a derivada direcional e como você pode defini-la formalmente, incluindo a ideia de como você pode calcular essa derivada usando o gradiente. Geralmente, a configuração que você pode ter é você ter algum tipo de vetor no espaço de entrada, que, neste caso, vai estar no plano x e y. Aqui eu vou pegar o vetor . Normalmente, quando a gente está falando da derivada direcional, a gente vai utilizar o nabla como uma representação, que é algo típico da simbologia do gradiente. Só que, neste caso, a gente vai acrescentar o vetor aqui embaixo, de forma subscrita. Esta será a derivada direcional da função f. Esta é uma espécie de medida de como a função muda quando a entrada se move nesta direção. Eu vou te mostrar o que eu quero dizer, cortando este gráfico aqui com algum tipo de plano, mais um plano que não é necessariamente paralelo aos eixos x ou y. A gente faz isso para a derivada parcial. Nós pegamos um plano que representa o valor constante de x ou o valor constante de y. Mas, agora, vamos pegar um plano que vai meio que te dizer como que é o movimento na direção que o seu vetor está. Sabendo disso, vamos cortar aqui este gráfico com este plano. E aí, para deixar as coisas mais claras, eu vou colocar uma linha vermelha aqui. Esta linha vai ilustrar onde o gráfico cruza este corte. Este vetor aqui, este pequeno v, está vivendo no plano x, y e está determinando a direção deste plano que usamos para cortar o gráfico. No plano x, y, tem este vetor aqui, 1, 1, que aponta para a direção diagonal. Aí, a gente pega todo o plano nesta direção e cortamos o gráfico. Se a gente quiser interpretar a derivada direcional aqui, a gente preenche isto aqui com um valor real. Por exemplo, podemos fazer isto em . Olha, eu acho que este ponto não está no plano. Então, é importante que a gente se certifique que a gente escolha um ponto que está neste plano. Então, vamos pegar aqui o ponto . Você pode até pegar outro ponto que está na mesma direção. Aí, é só deslizar o plano para frente ou para trás. Se estamos fazendo isto, podemos interpretar isto como uma inclinação. Mas, você tem que tomar muito cuidado. Se você vai interpretar isto como uma inclinação, tem que ser o caso em que você está lidando com o vetor unitário, em que a magnitude do seu vetor é igual a 1. Quer dizer, não precisa ser assim. Você pode fazer isto depois. Mas, é mais fácil pensar assim já de início. Se a gente estiver apenas pensando aqui em um vetor unitário, quando eu for aqui, ao invés de dizer que é 1, 1, eu vou dizer que temos um vetor unitário na mesma direção. mas, cada componente tem um comprimento, que, neste caso, é igual a √2 sobre 2. A gente chega a este valor porque este vetor unitário tem uma direção diagonal. Ou seja, ele tem uma magnitude igual a 1, mas ele aponta nesta direção. Se a gente estiver avaliando isto no ponto , podemos desenhar isto aqui no gráfico e ver onde isto realmente está. Se você olhar de cima, você vê que aqui é . Se a gente quiser a inclinação neste ponto, a gente precisa pensar em uma reta tangente passando por aqui. A linha tangente a esta curva neste ponto está representada aqui em verde. O que a gente quer fazer aqui é calcular a derivada direcional, porque é ela que vai nos dizer a inclinação desta reta. E a gente calcula esta derivada direcional utilizando uma notação muito comum, que é apenas colocando o parcial f sobre o parcial v. Claro, você pode pensar nisso como um pequeno empurrão na direção v, que vai provocar um pequeno empurrão resultante na função. Ou seja, o valor resultante que muda na função. À medida que esta variação inicial se aproxima de zero e o resultado da variação também se aproxima de zero, a proporção entre o parcial f e o parcial v vai dar a inclinação desta reta tangente. Conceitualmente, isto é uma notação um pouco mais agradável, mas o motivo de usarmos esta outra notação, o nabla com v subscrito, é que ela indica melhor as coisas que você precisa calcular. Você pega o gradiente de f, apenas a função de valor vetorial, e aí faz o produto escalar com o vetor. Vamos fazer isso para ver como isso vai se parecer? Eu vou fazer isso aqui com uma cor diferente, ok? O gradiente de f é um vetor cheio de derivadas parciais. Temos a derivada parcial de f em relação a x, e depois temos a derivada parcial de f em relação a y. Avaliando isso, temos que a derivada parcial de f em relação a x é igual a... Ao fazer isso, x é considerada uma variável e y é considerada uma constante. Assim, temos que a derivada de x² é igual a 2x, e aí multiplicamos isso com y. Assim, temos aqui 2xy. Agora, ao calcular a derivada parcial da função em relação a y, temos que considerar o y uma variável e o x uma constante. Ao fazer isso, temos x² sendo mantido, porque é uma constante, e aí multiplicamos isso com a derivada de y, que é 1. Assim, ficamos apenas com x². Avaliando isso aqui no ponto , temos na primeira componente 2 vezes , que, neste caso, é igual a 2 positivo. Já na segunda componente, temos x², ou seja, ², que é igual a 1. Então, este é o gradiente neste ponto. O que significa que, se a gente quiser avaliar o gradiente de f vezes v, a gente pode colocar aqui o , porque avaliamos o gradiente no ponto que nos interessa. E aí, fazemos o produto escalar com o próprio vetor neste caso, que é √2 sobre 2, √2 sobre 2. Aqui, realizamos uma multiplicação destes vetores. Assim, temos a primeira componente vezes a primeira componente, que é 2 vezes √2 sobre 2. Isso é apenas igual a √2. Mais 1 vezes √2 sobre 2, que é a própria √2 sobre 2. E essa é a resposta para a nossa inclinação. Mas é importante deixar claro que isso só funciona se o seu vetor é um vetor unitário. Só que eu te mostrei no último vídeo, onde conversamos sobre a definição formal da derivada direcional, que, se você escalar aqui o v por 2, ou seja, multiplicar o v por um escalar 2, ao invés de fazer tudo isso que a gente fez aqui com v, a gente vai fazer com 2v. Então, deixe-me colocar aqui o 2v. Se você está calculando a derivada direcional ao longo de 2v de f, a maneira que calculamos isso aqui é pegar o gradiente de f e fazer um produto escalar com 2 vezes o vetor, ou seja, com 2v. Claro, como é um produto escalar, a gente pode colocar o 2 na frente disso tudo. Assim, isso vai dobrar o valor de tudo. Quando a gente tem o dobro de v, a derivada terá o dobro do valor também. Só que você não vai necessariamente querer isso, porque, olhando esse plano, ao invés de fazer na direção de v o vetor unitário, você vai fazer isso na direção de 2v. Olha, é o mesmo plano que você está pegando, e você quer a mesma inclinação. Então, isso aqui vai acabar bagunçando tudo que a gente já fez. Isso é super importante se você está pensando sobre essas coisas em um contexto de inclinação. Assim, uma coisa que você poderia fazer aqui na sua fórmula para a inclinação de um gráfico na direção de v é pegar a derivada direcional, aquele produto escalar entre f e v, e apenas dividir isso pela magnitude de v, pelo valor absoluto de v. Isso é, basicamente, uma maneira de ter certeza que você está tomando a derivada direcional na direção de um certo vetor unitário. Algumas pessoas costumam definir a derivada direcional normalizando esse comprimento do vetor. Eu realmente não gosto disso, mas as pessoas que fazem isso estão pensando no contexto da inclinação. Elas estão pensando em taxas de variação como sendo a inclinação de um gráfico. E uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que o gráfico apresenta uma boa intuição visual, e é sempre bom observar como as coisas acontecem nele. É sempre bom encontrar uma forma de pensar sobre as coisas visualmente, mas com funções multivariáveis, o gráfico não é a única maneira. De uma forma mais geral, é legal pensar na ideia do empurrãozinho na direção v. E em um contexto onde v não tem o comprimento 1, o empurrão não representa um tamanho real, mas é uma certa escala vezes esse vetor. Você pode ver o vídeo da definição formal para a derivada direcional para observar mais detalhes sobre isso. Mas eu acho essa uma boa forma de compreender as derivadas direcionais. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!